Meu Deus do céu, é muita emoção, meu Deus, muita emoção Tá no passaguai, tá no passaguai Sai levando tudo, bicho Qual que é a emoção, pai? Muito bom Como é que fala? Calma minha, bicho doido Fala, meus amigos, beleza na reprisa? Beleza demais, ó Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tilápia no anzol É isso aí, galera Se você tá assistindo esse vídeo Você está preparado pra ver as maiores tilápias do mundo No Brasil No Brasil não, do mundo Galera, tô com a companhia especial aqui do meu véi, meu pai Aí, garoto Nós vamos pegar as tilápias Estamos preparados aqui Fizemos uma massa espetacular Mostra aí Olha aqui Galera Olha essa massa Sente o cheiro dela Uma massinha de ração de alevino, tá? A gente amassou aqui com água, tá? E colocou a essência de maracujá Ficou cheirosa, pai? Nossa Tá? Do jeitinho que as bichas gostam É isso aí, galera Olha aqui, ó Estamos aqui, ó Escondidinho no meio do mato aqui, tá? E vamos em busca delas, tá? E mostrar um pouquinho pra vocês aqui do trato Mostrar aqui, ó Segura aqui Mostra o trato que a gente fez aqui, ó Olha aqui que beleza, ó Olha isso, galera Certo? Isso aqui é Ração de alevino Com farelo de arroz Quirela E milho Tudo misturado Pra dar aquela pescaria E olha só, galera Vamos pescar aqui, ó Eu vou pescar com quatro varas Quatro varinhas Eu vou colocar aqui, ó Mostrar aqui pra vocês o sistema que eu fiz Ó A massa embaixo, tá? E aqui em cima Um anzol automático Porque às vezes o peixe não bate na linha Não bate na massa Bate só na linha E eu pego ele pelo anzol aqui E amassa embaixo, beleza? Vamos que vamos Assiste o vídeo até o final Que o vídeo vai ser hoje pancadão, né não, pai? Oxe, vai ser bom demais, viu, gente? Fica aí no visual Que o negócio vai... O bicho vai pegar hoje, hein? Hoje o bicho vai pegar Peguei Toma ali, bicho toido Nossa, Deus do céu Tá ligado, Saraiva Toma ali, bicho doido Sai rasgando, bichão Nossa, Deus do céu Eu tô no toleiro aqui, galera Eu tô no toleiro Vou lá pra Canô Pra meu pai me ajudar Vai enrolar nas varas aí, pai Meu Deus do céu É muita emoção Meu Deus Muita emoção Nossa, Deus do céu Devagarzinho aqui Pra tirar o bicho Que é gigante, gente É gigante É gigante Nossa Meu Deus Tá chegando É monstro, pai Toma linha Ô, bicho doido Sai rasgando Meu Deus do céu Vai levando a linha Tudo Vai levando a linha Tudo E eu tô no toleiro E eu tô no toleiro aqui, gente Cada pisada aqui Eu afundo um tantão Essa massinha Não tem segredo, não Sarai Pega mesmo Pega mesmo Ah, rapaz Olha aí Levando a linha, galera Vai enrolando as linhas Tudo aí Que ela vai embaraçar aí Enrola, enrola Que ela tá indo pra aí A vara, galera Muita emoção Nossa Nossa, Deus do céu É muita emoção, gente Tô doido pra falar Arrepia, bicho doido É gigante É gigante É gigante Ai, tá levando tudo A linha Tem que ir atrás do peixe Tem que ir atrás do peixe Tirar pelo anzol Ah, rapaz Você tá doido Você tá doido A linha A linha, galera A linha azul aqui É braba Escuta o passarinho cantando O passarinho tá cantando Pra comemorar Pegado Pai Segura aqui a filmagem Pra nós aqui Larga o passaguai Que eu tomo conta Vou ver nesse toco aqui Ixi Aí vai O peixe tava arisco Eu tinha que descer do barco, galera Tinha que descer Ô, bruta Véia Será que vai muito tempo De briga aqui? Ah, ainda vai, né Pro bicho é grande Ô, você vê o atoleiro Que é ali Meu filho do céu Opa Aqui tem que ir Na maciota Aqui tem que ir Na maciota Olha, gente É pesado A vara O jeito que tá É emoção demais, galera Opa Opa O quadro vai cair aí Deixa ele Deixa ele em paz Tô muito emocionado Essa aqui não vai voltar mais não Essa aqui já tá na Essa aqui tá no óleo Tá lá na frente Tá longe, hein Já tá longe pra caramba Tá chegando Pai, tá chegando Opa Opa Ai, ai, ai Tem que ir na manha, gente Tem que ir na manha Ô, bruta Véia Comeu linha Comeu linha Ai, ai Aqui, pai Já tá Já tá cansando Tá cansando Tá cansando Dá um passaguar aí Que o pai vai pegar Tão Nossa, gente Filma lá Filma lá Aponta pro peixe Deixa aqui Deixa aí Que o pai pega Oi, rapaz Tomando a linha Tomando a linha Tudo Não tem que ir Brancando, hein Ah, vai A vara Onde você tá indo, doido? Ai, ai E aí, ó Uh, tá no passaguá Tá no passaguá Ai, bruta, venha, rapaz Você tá doido O tamanho da cavala Deixa eu subir É muita emoção, rapaz É muita emoção Olha o tamanho do peixe, moço Deixa eu segurar o passaguá com você É grande, hein Cavala, rapaz, ó Uh Que animal, hein Bebê, bicho doido Que peixão imenso Tá no passaguá, rapaz Tira a penazol Obrigado a todos que acompanham aí Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos pescar mais Olha aí Que animal que ela é Aqui, ó Aqui Nossa senhora, uma cavala Uma cavala Galera Nós tivemos que mudar de ponto Porque começou a ventar demais ali Aí nós foi pôr outro bico E mudamos de ponto E fizemos uma cevinha Do jeito que a gente mostrou pra vocês Agora vamos ver se vai dar resultado, né Vamos ver se nós pegamos uns peixes aí Sabe como é que é bom pegar esses peixes? Pacu Que isso, rapaz Olha, tilápia Aí, galera O bicho bruto Rapaz Bicho bruto A massinha, pai Massinha violenta Tá aí, rapaz Tá aí, pai Pertinho aí Ela que tá batendo a ração Oh, bruta Oh, bruta, véi Olha, olha Olha, olha Sai levando tudo, bicho Ah, moleque Joguei perto Joguei onde tá batendo ali A ração Ela que tá comendo a ração Pequena Rapaz Oi, rapaz Galera Meu pai agora vai tirar uma foto Com o peixe aqui pra nós Fica aqui, rapaz E aí, pai Como é que fala? Arrepia, bicho doido Ah, rapaz Show de bola É bom demais, hein Tira a pinha boa, viu Ah, essa tá bonita Rapaz, os bichos Comer o rabo dela aqui, ó Mostra aí Tá vendo, ó Isso aqui deve ser piranha Nossa Que top, hein Lugar bonito, galera É isso aí Vem um bicho doido aqui Opa, isso é fera, meu Ó Ó É boa, hein É boa, pai Qual que é a emoção, pai? Muito boa Como é que fala? Toma linha, bicho doido Ó Vixe é brabo, rapaz Queria que eu vou passar o Passaguá ali Ó Ó Ó Ó Uia, rapaz Uia, rapaz Uia, peraí Uia, rapaz Cadê? Não tô vendo Aí, aí Uia, rapaz O tamanho dela, rapaz Pega aí Ô, mas boa mesmo Ih, a bicha doida Top demais Top demais Isso aí Bucuda, hein, vai Bucudona Põe ela dentro do guard aí E é isso aí, rapaziada Nós vamos encerrar aí O nosso vídeo Com o som dos pássaros Valeu demais, pai Puxa Foi muito bom Muito bom mesmo É isso aí Um abraço Deixa o like Inscreve no canal E até a próxima